Domingo, dia 1º de junho, Central do Nortão, Fazenda Barra Bonita. Rubens Roberto Rosa oferta 3 mil animais de uma única marca. São mil machos de 8 a 10 meses, mais 2 mil fêmeas de 8 a 24 meses. Localizados a 60 quilômetros de Nova Canaã do Norte. Domingo, dia 1º de junho, às 10 horas, ao vivo, pelo canal Terra Viva. Realização, Estância Bahia. Parceria, Ricardo Nicolau. Obrigado.